Salve, 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 galerinha! Eu sou o Vespa e estou aqui no Versus trazendo algumas dicas de PUBG Mobile pra vocês, então fica ligado nas dicas. Galera, a primeira dica que eu quero passar pra vocês é o seguinte, sempre conheço muito bem o mapa, porque o avião passa em diversas rotas diferentes, beleza? Eu e minha equipe sempre temos alguns pontos de pouso, onde é a prioridade nossa no competitivo, que a gente já sabe mais ou menos como é que tá o loot, onde é que tem carro próximo, então a gente já tem algumas áreas demarcadas que a gente sempre faz o mesmo pulo. E é interessante você conhecer as regiões onde você mais conhece, mais domina, pra levar durante toda a partida. Essa região aqui, por exemplo, é uma região interessante de Takaina, porque é o seguinte, tem uma base boa de loot e sempre tem veículos próximos. Dá pra você ver que ali pra frente já tem um veículo. Acaba que no ponto do jogo, eu vou estar abrindo aqui o mapa pra vocês verem, por exemplo, essa região aqui de baixo, é uma região onde a equipe pode diversificar e cada um lootear uma região, porque cair os quatro jogadores aqui, normalmente não vale a pena de tempo que você vai estar perdendo pra lootear isso aqui junto. Então, acaba que é interessante você estar dividindo uma região com sua equipe, onde cada um vai lootear, não muito afastado um do outro, mas onde sua equipe vai lootear. Galera, mais uma dica que eu queria passar pra vocês em relação à queda, depois da primeira queda. A primeira queda é importante você estar fazendo um loot, estar saindo pelo menos com um capa 2, um colete 2, dando loot e algumas armas. E sempre buscar o centro da safe. Se vocês podem observar aqui, eu tinha marcado de amarelo o ponto do centro da safe e no próximo fechamento a gente já estava safe. Eu falo no competitivo, não vale a pena você ficar rodeando muito gás, porque a sua chance de ter que movimentar durante o jogo, ter que ruxar, ter que bater em alguma casa, é muito grande. Então, eu sempre busco um ponto no meio da safe pra uma casa, pra estar entrando com o time e aguardando os próximos fechamentos ou aguardando algum time que queira invadir sua casa, porque a vantagem é sua, né? Já que você está com o cover, é mais interessante você manter um bom posicionamento e aguardar os inimigos chegarem. Pessoal, outra dica valiosa que eu queria passar pra vocês que eu uso bastante dentro dos campeonatos é o seguinte, sobre armas, tá? Eu, normalmente, eu sempre estou equipado aqui com uma M4 com uma mira de média a curta distância, uma 6x, uma 3x, que é o ideal e sempre com uma KM também como uma arma secundária. Só que um ponto interessante da arma secundária, a KM que eu uso, que normalmente você vai usá-la pra curta distância, é usar a KM sem mira. Ela sem mira fica mais fácil de você estar segurando o recuo dela na hora do tiroteio. Sem mira, ela fica mais fácil de você segurar uma rajada de tiros nela sem mira. Galera, uma dica valiosa pra vocês aí no final do jogo, quando a safe estiver bem fechada, normalmente nem sempre a área vai ser áreas com casas pra você estar pegando o cover. Então lembre-se, a sua equipe sempre está levando um ou mais carros pra estar usando como escudo. Eu vou dar um exemplo aqui, parando em uma negativa e com uma árvore, vocês podem estar usando o carro como um ponto de cover, tá vendo? Vamos supor que a safe aqui atrás a gente já está totalmente coberta. Use o carro como um cover pra você não tomar tiro no aberto, é muito importante. Mas lembre também de sempre estar explodindo o carro, porque é o seguinte, você vai receber muito chumbo daqui dos inimigos. Então sempre já deixe o carro estourado, porque você não consegue tomar mais dano, e use como safe. Galera, mais uma dica valiosa aqui pra vocês, é referente a smoke, tá? Principalmente na questão de defesa, de posicionamento e de rush. A smoke é muito importante pra estar carregando. Sempre procure deixar o máximo de smokes possíveis. Antes eu até trabalhava com três smokes cada jogador do time, mas hoje até eu nem trabalho mais com limites, porque smoke é uma das ferramentas mais importantes em competitivo e final, em rush principalmente. Vamos supor que a gente precisa avançar pra casa, no campo completamente aberto que tem aqui. Com a vantagem da smoke, a gente consegue pegar um posicionamento sem que os inimigos vejam que a gente tá avançando. Olha só, a gente já bateu praticamente aqui no muro da casa, completamente debaixo da cortina de fumaça de smoke, tá vendo? Praticamente dentro da posição que a gente tava, a gente já conseguiu chegar com o time aqui na casa pra fazer um invade e dominar o posicionamento deles. Então lembre-se sempre de manter smokes, granadas no seu loot. Quanto mais, melhor pra que você consiga defender e avançar em cima de posições, beleza? Olha só, a smoke tava saindo, dá pra você ver como que o posicionamento pra eles atirarem aqui fica mais difícil. Então é isso aí, galerinha. Foram algumas dicas de PUBG Mobile. Eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. E para mais conteúdo de PUBG Mobile, fique ligado no vs.com.br. Um grande abraço pra todo mundo e fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma